Oi pessoal, meu nome é Maria Isa, sou médica com especialização em pediatria, alergia infantil e acupuntura. Há mais de 30 anos eu atuo na área de pediatria e fui convidada para falar alguns temas. E existem muitos temas. Eu optei por iniciar falando sobre prevenção. Antes de falar de doenças, a gente iniciar falando de prevenção. Eu reservei dois temas para a gente bater um papo, para conversarmos hoje. Vamos começar por vacinação, que eu acho que é a melhor prevenção contra as doenças. Como eu falei para vocês, há mais de 30 anos trabalhando, atuando como pediatra, todos esses anos, muitas doenças eu parei de ver no meu cotidiano. Minigite, eu lembro que no início, muitos plantões, era raro o plantão que não tinha óbitos, pegava crianças graves com meningite, pneumonia extensas, sarampo, coqueluche, difteria, doenças que atualmente a gente não encontra. Ou quando encontra, são casos mais leves. Só o que está ocorrendo atualmente? Algumas doenças que nem eu, no início da pediatria, vi acontecer, estão começando a voltar. No mundo e chegando no Brasil. Uma delas é a poliomielite. O porquê disso? O próprio sarampo voltando, difteria voltando, o porquê isso? É porque as pessoas, por não conviverem, não sofrerem com doenças preveníveis por vacina, estão deixando de se vacinar. Muitas vezes por fake news, por coisas que escutam e estão deixando. Então, hoje em dia, está tendo uma queda de 35% na procura por vacinação. Não só adulto, mas crianças. E o que a gente está vendo? Doenças antes preveníveis começando a voltar. E o receio é o seguinte, como ainda tem uma boa parte, quase 70% da população vacinada, essas doenças estão seguras. Mas isso, quando começar a explodir, vai ser uma catástrofe. Imagina o retorno de uma paralisa infantil. Uma doença que pode matar uma criança ou deixar uma criança com sequela. E prevenível por vacina. Então, isso é um absurdo. A própria meningite, o calendário vacinal brasileiro, é um dos melhores do mundo. E 35%, quer dizer, a cada 10 crianças, mais que 3 crianças, a família não está levando para se vacinar. Tá bom? Isso fala das vacinas mais antigas, desde a BCG, tuberculose, até as mais novas, as mais recentes. A própria HPV, que previne contra o câncer de colo de útero e câncer de pênis. A influência da gripe, as pessoas não tomam a vacina da gripe e mal sabem que os hospitais atualmente estão cheios de pessoas procurando o serviço de pronto atendimento e internação por causa da gripe. A gente está com surto, gente, de H1N1, que é a antiga gripe suína, que matou muita gente e está no calendário, e está na vacina há anos. E tem gente internando por H1N1. Então, primeiramente, esse tema de vacinação, que está no calendário, é gratuito, a pessoa procura o posto de saúde, que tem posto de saúde bem próximo de casa, todos os bairros têm, é acolhida e é totalmente gratuito. Então, eu acho que é uma forma de eu ajudar a população a falar da prevenção de doenças pela vacina. Outro problema que está aumentando demais, que tem como prevenir, são distúrbios comportamentais na criança. A gente, eu acho que todas essas famílias estão vendo, muitas vezes, atraso no desenvolvimento da criança, atraso escolar, comportamentos estranhos, como o aumento de transtorno do espectro autista. E o que a gente, como a gente pode prevenir isso? É alimentação e exposição à tela. Ah, mas é tão fácil assim? Na mesma hora que é fácil, é difícil. O que acontece com uma criança, principalmente nos dois primeiros anos de idade, é quando se dá muito açúcar e carboidrato. A gente sabe que uma criança, principalmente no primeiro, segundo, até o terceiro ano de idade, é uma criança muito ativa, que mexe em tudo, quer descobrir, isso é uma criança normal, uma criança saudável. Quando você oferece muito açúcar, muito carboidrato para uma criança, que passa um bom tempo diante de uma tela, quando a criança sai da tela, a criança fica irritada, a criança pula, a criança sobe, a criança fica louca, fica completamente sem controle, que muitos pais reclamam. E a Organização Mundial da Saúde, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, não é de agora, há anos vem falando sobre isso. Não sou eu, não, viu, gente? Eu sou uma mera pediatra, eu não sou pesquisadora. Eu estou falando de profissionais que pesquisam, que estudam estatística. Então, qual é a principal orientação? A não exposição, não oferecer à criança doces até dois anos de idade. Então, doce, açúcar, não é doce, fruta é doce. Tem várias coisas que são doces, tem o doce natural. O açúcar, muito carboidrato, muito arroz, muito macarrão, muita batata, nos primeiros anos de vida. Por quê? Porque gera muita energia e acaba a criança ficando muito ativa. Fora a memória gustativa. A criança acaba ficando mais seletiva para doces e carboidratos. Então, ela gosta de chocolate e batata frita. E acaba deixando de comer muitas proteínas, vitaminas, que existem em outros alimentos. Até no arroz com feijão. Arroz com feijão e carne, que é a nossa base da nossa alimentação. Fora os legumes, as verduras. Então, primeiro, alimentação. Não oferecer precocemente esses alimentos. Então, danoninho, bolacha recheada, refrigerante, chocolate. Não oferecer. Simplesmente não oferecer para a criança pequena. Outra coisa, exposição à tela. Isso está mais do que provado. Quem quiser uma comprovação e ter uma criança pequena em casa, pode fazer esse trabalho com a criança pequena. Deixa a criança diante de uma tela de televisão. Ela fica enfeitiçada por aqueles desenhos coloridos. Muitos deles que não esboçam nem falam. E não falam. A criança não desenvolve a fala. Aí, se você chama a criança, ela não responde. Se você desliga a televisão, ela fica irritada. Ou se você tira o tablet ou o celular da criança, ela fica irritada e se irrita. Então, não expõe. Por quê? Se você expõe, a criança não tem noção a diferença do virtual e do real. Então, para ela, aquilo se torna o mundo dela. Aquele mundo colorido de um personagem falando... Ah, ah, ah. E ela se torna, acaba dando um atraso no desenvolvimento. Então, a criança com menos carboidrato, menos açúcar, não é que ela vai ficar parada. Mas ela não se irrita tão fácil. Uma criança que tem brinquedos à mão, tem estímulo, estímulo sonoro, põe o rádio, a televisão com música, começa a cantar, começa a estimular. Role com seu filho no chão, estimule seu filho com brinquedos coloridos. Você vai ver que o desenvolvimento da criança vai ser outro. E assim, tendo dúvida, procure um médico. Se você tiver dúvida de alguma doença, de algum distúrbio, procure o seu pediatra. Ele vai falar o que precisa para a sua criança crescer melhor. Eu agradeço o convite da TV Polo e espero ter ajudado vocês para cuidar melhor dos nossos tesouros. Dos nossos filhos, nossas crianças, nossos tesouros. Obrigada.